Salve, salve rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo hoje aí falando sobre o azulão, tá? A galera tem me perguntado muito o seguinte, pô cara, tô com um azulão aqui em casa e ele tá com um caroço no bico ou próximo do bico ou perto dos olhos. Rapaziada, é o seguinte, antes de você fazer o tratamento, vocês vão ter que identificar se isso é uma bulba aviária ou uma broca de bico, como que vocês vão fazer isso? Geralmente a bulba aviária, ela não dá sobre o bico, ela tá em volta do bico, perto dos olhos e sobre a crista e a cabeça da ave, tá? E geralmente ela vai se alastrando, a verruga vai crescendo, vai criando mais e aonde vai crescendo, vai nascendo mais, vai caindo pena, vai ficando meio carequinha, meio inchado, meio irritado, tá? Já a broca de bico é um ácaro que se instala nas vias aéreas do pássaro, naquela entradinha de ar no bico, ele se instala ali, vai comendo o bico da sua ave, aquilo vai virando uma ferida, ele começa também a passar pra carne do seu pássaro, tá? Então ele vai comendo o seu pássaro por dentro, se você não fizer a extração desse coisa podre que tá sobre o bico dele, tá? Isso vai matar o seu pássaro, beleza? Então como que você vai tratar tanto a bulba aviária, quanto a broca de bico, tá? A bulba aviária vai ser mais simples, você vai usar a tuia avícola, tá? Durante uma semana, aplicando diretamente na verruga e aonde está irritado sobre a pele da ave, beleza? Durante uma semana, sendo aplicado na parte da manhã e uma na parte da noite, faça mais uma semana, beleza? Agora, rapaziada, no caso da broca de bico vai ser um pouco mais complicado, tá? Se você não tiver experiência de pegar o seu pássaro na mão, peça a alguém com mais experiência que você, ou melhor ainda, no veterinário, porque você vai ter que arrancar essa carne podre que tá sobre o bico dele com uma agulha esterilizada, tá? Com cuidado, você vai ter que pegá-lo na mão, fazer a extração dessa carne podre e passar polvidine ou um outro antisséptico em cima da ferida pra não dar bicho e ajudar a cicatrizar mais rápido, beleza? Lembrando que tem que ser com cuidado, porque geralmente essa broca de bico, ela dá bem pertinho dos olhos, tá? E quando o pássaro tá na mão, ele fica bem inquieto, ele não gosta de ser pego na mão, então tem que ser feito com cuidado, a extração, na hora que você tiver tirando essa carne podre, tem que ser com cuidado pra não acabar ferindo o olho da sua ave. Eu também não aconselho passar água oxigenada, porque é muito perto dos olhos e isso pode irritar, se pingar no olho da sua ave, pode causar uma irritação ou até mesmo uma cegueira, tá? Já o polvidine, você pega o polvidine, molha o cotonete e passa o polvidine diretamente da onde você tirou essa carne podre, que vai ajudar a cicatrizar, tá? E sair lá mais rápido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like pra ajudar o canal, valeu, falou e é nóis!